Toma rapidinho, que o gol vai te dar. Eita, piseira. Pronto. Tomar água direito. Opa. Espera aí que eu vou comer o queijo todinho. Agora não tem mais queijo. Agora não tem mais queijo. O queijo todinho comeu? Estou. Não, o queijinho que gostou do Dinho? Não. Boa tarefa. Está aqui. Quem queria? Quem queria? Eloísa. Tem água aí? Tenho, pra quê? Falar com a mão? Ai, agora é loira É, é, cheio de... Abre aí esse pano, aí, só um tiquinho Eita, mais aqui, papai, o que é que é? Aqui é o piquiar Aqui é outra base de guarda de material Depósito, caca E aqui, será que esse cara quer um... Pela internet pra ligar pro patrão Patrão Os caras dizem que melhorou O cara parou lá, parece Parou lá Dois palmos da mamãe é dois palmos meu Dois palmos da mamãe é dois palmos meu Ah, então tu tem um palmo igual o palmo da sua mãe? Sim Aqui é o puluzinho Parece que o cara acampou aí, amor Aí a onça veio aí Foi mesmo? Comigo aí Não, só cheirou aí Tá liberado pra dormir Pode dormir à vontade que eu vou fazer a segurança Não, amor Parece que o cara acampou aí A onça veio... Comeu ele? Não, assim, ó Foi mesmo? Foi? Comeu ele Não, tipo... Ah, aí comeu ele Ah, essa neima é cada uma que ela pensa... Comeu ele, comeu não Ah, amor, se a onça aparece aí E eles estão acampados? E eles estão acampados E eles estão dentro da barraca, amor Sim Só vê o movimento do fora Sabe o que é aquela hora que você fala aí? É, não Eu sei o que é que é que é troca Ah, eu peguei assim, ó Então é só o nome de troca não Eu acho que a bicha foi embora Soltou uma bufa tão pesada aqui Tem a caçamba grande na nossa frente Agora é o KM Aqui? Não, lá onde estava o material 504 E esse aqui Aqui é no Piquiá 507 Mas deixa, todo lugar tem material Entre o 504 e o 507 Não, lá é o 504 Lá onde tinha material Tá agora Aham É, tá É pra diminuir aqui, né? Tá, é tão bom Não, tá aumentando Não tá certo Aumentar mesmo Não, tem que aumentar, é Porque é de lá pra cá que tá contando Tá contando Deixa eu ver Ah, tá Ah, tá Aqui é o 504 Lindo Aí de lá pra cá tem outro? É o mesmo De lá pra cá Não De Porto Velho pra cá tem outra contagem? Tem não Ah, tem uma ponte aí Ó Ponte Quem perguntou sobre se você tava tendo manutenção Poxa, eu tenho que filmar essas contas que a senhora Nelma tá questionando Ela tá dizendo aqui Ela tá dizendo aqui Ela perguntou quantas contas que são todas de madeira e lá 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 Enquanto tiver chegando, papai, aí o senhor me fala Tá São 44 pontes, se não me engano Todas de madeira Todas de madeira Criaram mais uma aqui ó Perto do seu Do amigo do Coves Coves Já passou por seu Palmin? Lá 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 E a fome tá esperando o salgado tá dando maluco Agora eu peguei Agora eu desconfiei Bota o cinto sobre ela Tá nela Tá nela? Tá nela O que foi? O que foi? O que foi? Olha o sol lá gente Eita Vem que falou que até eu vou do sol assim Foi mesmo Ah mas só aqui não dá não Vai filmando essa poeira Dá pra abrir o vídeo Dá pra filmar mas não Quer que eu pare? Quero Já passou do sol É Já passou Bora rocha daqui a pouco Tinha que dar uma ré Pra ver o sol É Não mas vai ter um sol de novo Gente Já Já Aqui vai ter sol Aqui vai ter sol Não vai ter sol Tá muito pra baixo Gente tem sol Não é porque a gente tá no baixo Mas quando a gente subir vai dar Lá naquelas curvas Tinha Vem que dá tanto poeira Passou um carro que trabalhei aqui Calma Eu ainda não Viu na frente Estão acompanhando aí Não entende Eu só não me engano Eu só não me engano Eu vou te engano Eu vou te engano Vou te engano Eu vou te engano Pra não olhar a sua porta Não Não Ah mãe Está bom ou não Não O hino pode até ser legal Mas eu acho que Será que está dando volta Não vai confuso Aqui Na BR Sim está dando volta Acho que não Tipo mapa Não 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 vai ficar com o resto Puxa Puxa Pode ser até mais legal Mas A mulher está preta Quem está aí Quem está aí Quem é a mulher? A flor de lixo A flor de lixo Dois de China Vem Meu deus Como é que ela A marida A biché Ela está doida Ela está doida a mim E aí E aí E aí E aí E aí É, descobri que ela foi tipo amandante, sei lá. Descobri que ela foi tipo amandante. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É, 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 lá. Olha aí, lindaça! Uhul! Vai passar já já, né? Daí, meu amorzinho, já? Tá pronta? Não. Ai, ai, ai. Espera. Vai. É. Vai lá um pouquinho pra filmar aí. Vamos lá. Uhul! Já, Carol? Já, pode seguir. Agora... Olha só. Eita! Olha só. Calhãozão bruto. Olha só, aqui tá... Tava melhor, né? Mas vai ter algum outro lugar que vai estar melhor. Mas já são seis horas. É, mas lá na cidade, seis horas, ainda não tá escuro, não. É. Aqui, seis... Quando dá seis e meia, tá só o breu. Já, já. O que foi? É ruim dirigir no escuro, né? O lugar, porque... Mãe, a senhora não vai ficar com o braço doendo agora, hein? Não, não, não. O que foi? Manda aí, ó. Vê se o seu braço aí ficou machucado, amor. Ela tá dormindo? Tá? Ela tá aqui ouvindo a cabeça, né, Elô? Elô, vem dormir aqui com a mamãe, vem. Vai deitar lá na caminha que a mamãe fez, tá? Tá bom? Sem mamar. Só deitar na caminha. Só deitar na caminha. Só já comer o queijo, a água... Aí você vai dormir na caminha, tá? Vem pro churuzinho. Sua mamãe fez? Vem. Vem, Elô. Tá ali carregando. Tem que colocar um vovô pra carregar também. Então a gente precisa ir pra descarregar. Vem, meu amor. Vem. O churuzinho que nós estamos passando. Vai ter outro? Vai ter outro. E o Jordão, né? Aqui é de... Aqui é de... Aqui é de... Credo, Carlos. De boa nunca carregar, não, hein? Enfim, a deira. Olha só aqui a ponte zona. Olha lá, Carol. Pois é. Mas eu tô saindo nem um som. Hoje é mais. Eita... Só a próxima. Vambora. Tá carregando, mãe, o meu? O teu não. Não? É porque ele não deixa. Quando ele quer carregar, ele pede, né? Não, mas ele tá carregando agora. Tá 1%. Mas tá carregando. Tá. Tá. Obrigada. Olha o seu velhinho. Seu Ferreirinho. Seu Ferreirinho. É. Seu Ferreirinho mora bem aqui, irmão. Seu Ferreirinho. Na frente. Ele tá vindo da pescaria dele. É. Ele tá vindo da pescaria dele. É. É. Esse senhor aí nos deu umas 5 jatuaranos da pescaria dele. Daquela vez, amor. Foi esse? Foi. Ele mora bem aqui, assim. Ah. Seu Ferreira. Olha. Ele mora aqui, ó. É. Olha o carretão. Tomando conta de tudo. Cuidado. É isso. É isso. É isso. Se alguém atrás tem que colocar um Twisca. É isso. É isso. É isso. Rapaz. Aí. Fechou tudo agora. Fechou o tempo. Você já começa. Porque tem uma ponte bem aqui na frente, tá? Olha. Aí. aí. Outra carretona bruta. Isso. É um caminhão tanque, mano. Dos grandes. Tem uma ponte bem aqui, Carol Não preparei, mãe O celular Cobre tudo Olha Vivecozão chamando na bota E eu tô parado aqui Tem que esperar a poeira baixar Porque ninguém vê nada E essa ponte tá passando pela reforma E a gente tem que ficar de antena ligada Pra evitar um problema, né? Abriu Abriu, agora não vamos passar Essa ponte, nós passamos sexta-feira Quinta-feira tava só E olha, agora ela tá toda reformadinha Toda pronta Maravilha O que é esse negócio de... Mostra o rio O que é isso aí em pé, amor? Isso aí é o... Olha o rio lá embaixo Bem pequenininho o rio, ó Entendeu? Tem água mais desse lado aí, amor? Não E as madeiras? Olha só, muita madeira aqui Porque aí é a... É a gangorra que eles usam pra fazer... Pra arrancar madeira velha Madeira tudo velha aí, ó E aí tem uma parte madeira nova ali Ó Madeira nova aí, ó Que eles estão usando pra... Tá na ponte Nós estamos por cá BR-319 KM-320 Pronto Beleza, amor Obrigada Aí vai ficar longo o vídeo Mas tá tudo explicadinho Bora ver se eu consigo publicar lá no... Aí corta uns pedacinhos, sei lá Ou então manda um jeito que tá aí, amor É Caraca, tá é topo essa daí Olha só Muito carregado Eita, isso é carregado até o Tucupi, tá? Eu vou segurar por aqui Que ela vai tomando conta Rapaz Vai ficar difícil a gente transitar Com essas carretas de pedra aí, ó Ninguém vê nada, ó Não dá pra ver nada Eita, meu Deus do céu Agora abriu Eu tenho que ficar só plantando a poeira aqui, assim, ó Pra ela abrir aí Agora ficou melhor Ficou bom Pronto E elas estão estourando todo esse trecho aqui, ó Todo esse trecho aqui que tava arrumadinho Que tava uma beleza Tá só o buraqueiro O trecho é lá do que Do quilômetro 510 507 ali Do Piquiá Né? Do... Da ponte do Igarapé-Piquiá Pra frente Até a realidade As carretas de pedras estão Arrebentando tudo Porque as bichas vêm aí com 50 mil 60 mil 70 mil Quilos Ou seja Não tem estrada de chão que aguente Ela olha Você pode observar que ela vem marcando o chão Eita Maravilha E eu vou fazendo poeira, então Devagar Que a poeira ainda tá aí na frente Eu vou devagar, né, amor? Vou devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagar, gente Vai devagar Eita, mata a carapana, minha filha Mete o cacete Quebra com essa carapana Ela no meio Agura, aparente Eita Aí Perra Vai Isso Manda a taca aí Aí já derrubou o copo De tudo que é campo Vamos lá Olha o carrinho baixo Passando aí, pessoal Vem atrás de nós Mais um palhozinho, ó Fazendo poeira, rapaz O bicho tá Chamando Se humil na poeira Acho que é por aqui, será? Não vai dar por aqui, não Não vai dar por aqui, não Vai dar por aqui Esse cara aqui Será que é por mais gente aqui? Acho que é por aqui Boa Não vai dar por aqui Não vai dar por aqui Não vai dar por aqui Olha o tanto que ela levanta. O cara levantou assim uns 40 centímetros a cabeça. Olha só pessoal que acabei de identificar aqui no meio da estrada. Uma cobra bota fogo. Ela é preto e branco. E ela levanta a cabeça tá. Olha aí, os carros e pipas vão jogando água e nós atrás. Aqui é o seguinte, aqui não para não. Bora junto. Olha. Chama. A patroa usando lá na frente e nós fazendo a segurança aqui atrás. Estamos no trecho aqui entre o Gaúcho e Realidade. Estamos aqui próximo. Falta 60 quilômetros para chegar em Realidade. Olha aí. Passando aqui no trecho. Tudo tranquilo aqui e muita tranquilidade aí. Passando no trecho aqui do KM 530. Olha só. Deparamos aqui com o carro tanque, o carro pipa, a patroa na frente e a gente aproveita para jogar água no carro também para lavar porque o negócio está pegando aqui. aqui tá. Os homens aqui estão pegados na obra, tá. E não para não. Patrolzona, o caminhão de apoio está do lado ali. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Duas patroa. Uma jogando para um lado, outra jogando para o outro e o carro pipa no meio. Aham. O carro pipa está assim na frente. Eu vou acolar no carro pipa. Olha aí. Ele está dizendo que é para fazer o hélio. O que eu estou fazendo é tudo, pai. Ele está filmando, registrando tudo. Vamos tudo. Vamos tudo. Vamos tudo. Olha só o fechão aí para frente. Esse trecho não tá compactado, tá solto, tá arruindo, é o seguinte, vamos que vamos, é o canal Estrada Sem Conteira mostrando pra vocês. E aí, eu ligo, viu, na barata, tá acelerando aí, ó. Ah, vou dar um botinho aí, ó. E aí, só que foi, deixa o cabelo passar. E aí, ó, pedra. Tá vendo aí? E aí, vamos embora. Já estamos próximos de realidade. O pessoal tá trabalhando na estrada. Com dois estampos. Estão pra vocês aqui. Mais praia, tá na frente. Mais praia. 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 Aplica quase zero. E aí, o pessoal tá aproveitando pra trabalhar, ajeitar a estrada. Aqui é uma das bases Olha só aí como é que tá de caçamba aqui ó Máquina do lado aqui direito Olha a pancada de caçamba aí Pessoal tão trabalhando dia e noite aqui no trecho tá O pau tá quebrando Bora junto Pois é pessoal parando aqui com os colegas E aí o que acontece Colocando aqui Olha só o telefonezinho dele ligado lá embaixo Pra dar luz É isso aí Nós os meninos são desenrolados aí Tá vendo Meu amigo Cortou, furou Como foi isso aí Cara um prego acertou o pneu de vocês Foi Puxa vida Eu cortei um pneu agora nessa viagem pra Manaus Agora vai mano Tá perto de realidade já? Já Pertinho já Nós estamos indo pra Porto Velho hoje ainda Quanto? Dez caindo Dez caindo Dez né Dez né Dez caindo é isso Ah Aí vocês vão pra realidade Vou pro Maitá Dez caindo Dez caindo Dez caindo Dez né Inclusive eu conheci lá o Como é que é o nome? É o Felipe parece Que tava trabalhando lá Pois é Da onde? É isso mesmo Aí quando eu tava viajando lá perto de Gapó Caiu um pau em cima do fio Aí eu mandei um zap pra ele O videozinho pra ele E manda alguém aqui pra Aí eu não sei nem como ficou Mas é isso aí meu amigo Tudo certo aí né Tudo certo Tchau Tchau